Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Teu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Teu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Ah, que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, a beleza quexe A beleza que a dance O mundo inteirinho se enche de graça É, sempre passa essa Ah, eu ja já vi Se ela soubesse quando ela passa o mundo inteirinho Se enche de graça e fica mais lindo Por causa do amor 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 Por causa do amor